E aí E aí fala e aí Agora estamos com mais um vídeo aqui de Creve de onde estou junto com a Maria É galera eu aqui pedi a salvar a vida nossa Pronto de o Henrique me largou pra marmã Pra salvar o Pronto de sozinho Cadê você? E aí E aí E aí Galera o Reverso é uma boa pessoa Eu to aqui no negócio dos animatronics Agora eu to voltando Eu vou achar você Susto Galera a gente ta com mais um vídeo aqui A gente fica aqui do 1,2 né mano Galera a gente tá com mais um vídeo aqui de ficar aqui do 1,2 né mano Galera a gente tá com mais um vídeo aqui de ficar aqui do 1,2 né mano Galera a gente tá com mais um vídeo aqui Galera a gente tá com mais um vídeo aqui do 1,2 né mano E aí A gente tá com mais um vídeo aqui do 1,2 né mano Que tá com mais um vídeo aqui do 2,3 né mano Vai ficar com mais um vídeo aqui do 1,2 né mano Corre! 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 Olha galera, eu sou muito mais colegada que ele Ai ele ta vindo Que barulho Susto! Que isso? Cadê ele? Pareça Deixa eu vir aqui por ele Ai o Bonnie ta me olhando O Bonnie ficou me olhando com uma cara de psicopata Pareça porra Mano a gente vai ter que ativar o pump de uma hora Não sei Alguém vai ter que chamar ele pra vir aqui Eu vou Eu vou Tchau 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 Ai, não tem alguém adorando a tubulação, não dá não. Eu não consigo ativar a minha lanterna. Por que você vai levar pela tubulação? Eu vou não, oxi. Eu já fui pela tubulação uma vez. Ai, merda. Você tem que desativar a voca só a lanterna, tá? A chica ali, véi. Ah, não. Corre. A chica. Que susto. Ai, que susto. Morri. Nossa, mano, que susto, véi. Eu entro pela tubulação, o banho do nada aparece na minha frente, véi. Mano, eu entro pela tubulação, véi. Do nada o banho aparece, mano. Mano, eu entro pela tubulação e o banho do 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 banho. Vai lá, mano. Barra effect speed. Barra invisível. Do todos os comandos. Ah, mano, noite 2. Ah, Maria, aqui, ó. Achei um lugar novo pra chegar lá no Publish mais rápido. Cadê você? Você vem aqui. Aqui, ó. Entra aqui pela tubulação. Vai, corre. Entra aqui pela... Então entra aqui pela essa outra. Só que o problema é o de Flamengo. Ela é de palma. Difícil. Enquanto você tá no Flamengo, você não te voar, passa a... Eu vou ficar aqui, mano. Eu vou ficar aqui, véi. Eu vou ficar aqui, mano. Ó, Maria, eu tô perto aqui do negócio. Se o negócio se ativar, daí eu posso ir lá. Que susto, Maria. Achei que era no metrô, hein. Nossa, ela fica mó feia ali, véi. Não ativa a lanterna. Desliga a lanterna. Tô analisando a pontinha aqui, ó. Entra aqui, mano. Ele começa a dançar na sua frente, mano. Daí ele pode visitar o jump scare. Eu morria sempre pelo... Pelo Fred e pela Puppet. O Pony. Entra aqui dentro, entra aqui dentro. Maria, essa ti... Chamou a atenção dele. Vai, corre! Caramba, os caras têm que ter gente artificial, véi. What the fuck? Caramba, o que... Tipo, eu ia passar lá, o cara me prendeu perto da Mango. A Mango é merda. O corpo de Mango? Ainda bem que morreu. Não. Você precisa dar uma olhada no meu corpo. Nossa, meu corpo... Escreve o meu corpo, tá? É, que gosto que você viu. Haha! Hahaha! 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 ... ... Eu estou com 0 e você está com 12 Eu estou com 0 e você está com 12 Pô, ele não dá né velho Ah mano, eu vou ir velho Susto mano Eu voltei bem não Eu achei Calma é, já voltei rapidão Pegou a água E aí O próprio que te escreveu é isso. A CIDADE NO BRASIL 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 FOGE! Ai! Ai! Suando com sucesso! Nossa! Nossa! A gente vai com o outro lado. Agora vamos lá! A gente vai com o outro lado. A gente vai com o outro lado. Tão bem! O outro lado! Tô bem! Tô bem! Tô bem! Tô bem! Tô bem! Tô bem! 3 Lapa que não Fred Frederico Esse preto Frederico, preto, fudido, retardado Buceta Tô com medo, mas tô vindo o espaço dele Aqui, véi Ah, câmera? Eu tô sem reset, véi Eu vou tirar agora, na verdade Tô com só um Uma parte do reset conectada no meu ouvido Agora, mano, o bom é que eu posso ouvir o barulho do meu teclado Que no reset não dá pra ouvir, então Eu fico mais relaxado Olha esse roxo fudido aqui O purple guy, eu tô vendo ele saindo na caixa A mão dele Ah, não É a manga fudida Tá com a palma no cu Ah, porra, Maria Na moral, véi Ah, ele é tudo, porra, caralho É você Ah, mano, o Fred não tá aparecendo na minha frente Eu vi, o Fred não tava ali Quando ele apareceu, eu falo, esses bichos desarrates Mano, é um... Mano, eles têm um IQ da NASA, véi What the fuck, mano? Eles têm a skill mais de 8 mil De moço Hello? Nossa, eu tava escutando até o real Não, não O Balloon Boy é spawnado Que personagem vou escolher Mano, isso é esse Fred fudido aí, véi Você tem que tomar no cu, mano Olha, se tivesse spawnado o Balloon Boy, ia dar mais bom Por que o Balloon Boy? Porque ele é um merda Isso aqui te atrapalhando Aqui Ele, tipo, não lembro se ele mata, mas ele Mas tá preso no ano de dois Essa mengo aí do carai, véi Tá fudida Olha o Balloon Boy aqui, véi Maria, olha que bug, véi Vem aqui no meio A gente tá na minha frente No meio? Hum Aqui, ó Bora tentar subir aqui, mano Aqui em cima do Balloon Boy Olha aí Gacha, 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 gacha Acho que não dá, mano Porque ali acho que escorrega Agora levanta, pula Agora Vamos ficar assim, vamos ficar assim Eu vou morrer Não vamos ficar assim, não Eu vou morrer O problema é que a gente fica meio preso Maria, e aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Gacha, gacha aí Deixa o nosso bem aqui no presente Agora pula Cara, não dá pra fazer nenhum bug aqui, véi É invisível a parede Como é? Acho que deu Como é? Ah, mão fudida Não dá pra fazer nenhum bug aqui Não dá pra fazer nenhum bug aqui Não dá pra fazer nenhum bug aqui É tica É, eu vou te... Mano, pior que aqui, mano, a gente tá... ... em perigo, só... ... em perigo... ... em perigo, então assim... Hum... Hum... O que é que esse presente ali tem como subir? Não sei... Quer arriscar? Ah, então... Não vamos, não... É, né, Mony? Seu lixo... Vem aqui, então, bora... Ah, não, Tica, não espalha, por favor... ... Maria, vem aqui... Segacha aqui, segacha aqui, segacha aqui... Onde você tá? Aqui! Segacha, segacha, segacha... Vamos ver... Pula! É... Calma aí... Ah... Calma aí, faz de novo, faz de novo... ... ... Ah... Ah... irei da para uma узla Não áo Aaaaaaa aaaaaaaaaa susto Atrás Não vai aí, Maria, não vai aí Não vai aí Quer ver, mano? Não vou nem ver se você vai Cuidado pros lados Nossa, engraçado, ia ser a Mango e Sona agora Olha lá, olha lá Olha do lado, Maria Olha do lado, seu bando não tá aí Fica mexendo o mouse, indo pro lado e voltando pra frente Mas tem um lado pra correr Olha pra frente Susto Até fechei aqui os meus olhos, não sei Agora até fechei meus olhos Mas eu não quero ir pra mim pra passar O que é seu coto? Não sei Vá, Boni, desgraçado, vai ficar aí, né, amor? Vá, boni, desgraçado, vai ficar aí, né, amor? Eu vou agitar vídeo, velho, já saí do jogo, né? Amor, vô, 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 vô